Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Este vídeo é um vídeo de apresentação das ideias, conforme muita gente pediu, vídeos de registrações, vídeos de comparação de modelos, para ter uma ideia de qual seria o modelo ideal para casa ou até mesmo para a igreja. Então a partir de hoje, os vídeos serão nesse sentido. E o mais legal é que neste mês, a Tocar está com o lançamento de dois modelos que vão chegar aí com tudo. Então, começando a partir de hoje os vídeos, nós já teremos também um vídeo demonstrativo desses novos modelos. O que vai mudar, o que vai entrar, e também as novidades que tem no mundo de órgãos aí, para quem gosta muito. Então quem não é inscrito, já se inscreve no canal, para não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de todas as novidades. Hoje eu estou aqui na sala de órgãos da loja Intermesio Espina, onde acontecerão as gravações. Essa é a unidade da cidade de Jardim. Como todo mundo sabe, a Intermesio tem três unidades. Posteriormente estarei nas outras unidades também gravando, no Tatuapé e no ABC. Então vocês também podem deixar suas sugestões para o canal. Assim como algumas pessoas já enviaram, muita gente pediu vídeo de registração. Muita gente pediu vídeo para fazer comparativo entre os modelos, que eu também acho bastante interessante. Então não deixem de se inscrever para não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de tudo, tá bom? Nós teremos também vídeos de convidados tocando aqui com a gente, canais parceiros. E um conteúdo muito interessante e diferente do que vocês já viram. Então um grande abraço a todos e espero por vocês.